A nossa expectativa está bombando, porque para elas, inclusive para mim, é tudo novo. Essa fusão desses encontros de meses de trabalho, para esse encerramento com o desfile, é incrível para nós. Eu elaborei esse projeto de biojoias, pensando nas pessoas acometidas pelas rancenias, que fazem parte do grupo de autocuidado. Me senti muito prestigiada, ser convidada para participar do desfile, pela razão de ter iniciado, de ter idealizado e pela felicidade do que o projeto continuou. O meu sentimento hoje é de emoção, de alegria, de felicidade. E estar aqui com todas as pessoas que a gente conheceu, com todos os colegas do grupo, maravilhoso. E a biojoias surgiu assim, então aí você vê os seus produtos expostos, os seus colares. E cada detalhe, cada semente, cada um tem uma história. A gente em casa, produzindo sempre, então é maravilhoso. Assim que eu posso falar, o sonho realizado. Estou muito feliz e muita gratidão por tudo. Estar desfilando aqui hoje, estar participando desse evento, é um privilégio muito grande. Principalmente porque é um projeto que já vem de longas datas, todo um processo para chegar até aqui. Então hoje, para mim, é uma alegria e uma honra poder representar o artesanato aqui de Rondônia, da Amazônia. Estou muito orgulhosa de participar desse evento. Visto que ele foi pensado com muito carinho, né, pela organização e pela NHR. Um evento belíssimo, que a gente tem a oportunidade de ver pessoas com ranceníase produzindo joias. E a gente está aqui continuando com o apoio a elas, mostrando que o céu é o limite. E elas podem fazer muito mais ainda, joias muito mais belíssimas. E as pessoas com ranceníase produzindo joias.